Agora vejo o caminho para o nosso glorioso regresso ao poder. Mas eu não quero... Cale-se. Quieto, meu pequenino. Você deve estar exausto. Vá dormir, meu covo, hora de sonhar. Pois quando você crescer, rei vai se tornar. Boa noite. Boa noite, meu pequeno príncipe. Amanhã seu treino se intensifica. Resilada, perseguida, condenada, sem defensa. Quando me lembro de Simba, eu vivo um pouco tensa. Mas eu tive um lindo sonho, que eu gosto de lembrar. Para alguns talvez medonho, mas me ajuda a descansar. A voz de Simba a morrer. Sua filha a se contorcer. Sua leoa a gritar. É música no ar. Essas pedras no caminho, eu já tentei esquecer. Sei que isso é mesquinho, mas pra que deixar viver? Pois agora tem alguém com quem Simba quer brincar. Uma guerra que já vem e que vai ser anti-matar. A melodia do demor. O contraponto do horror. A sinfonia vai tocar. Música no ar. Scar se foi, mas ira está aqui pra te ensinar. A arte da vingança. O desejo de matar. Turma, seu moleque. Ou quer dizer, volte a sonhar. Pois quando você crescer. Rei vai se tornar. A guerra que eu sempre quis. A vitória do meu aprendiz. Vingança, vamos. Celebrar. Eu já posso ouvir-se. Como vai reinar. Vejo um mundo novo a se levantar. Eu já posso escutar. Música no ar. Ah, Lufarsa. Cada dia Kiara cresce mais bonita pra ser a rainha que um dia nos fará muito orgulhosos. Mas o filhote Kuvu cresce mais forte e zira este seu coração de ódio. Estou preocupado, Mufarsa. As coisas não andam boas. Não. Você tem um plano? O quê? Como foi Kiara? Juntos? Este é o plano? Você está louco? Não vai dar certo. Ah, Mufarsa, está aí há tanto tempo. Sua cabeça está nas nuvens. Está bem, está bem, está bem. Já sei, está certo. Já sei. Eu acho que não vai funcionar, mas confio em você. Eu só espero que saiba o que faz. Pronto pra reinar. Você tem a mesma escuridão em sua alma que Skar tinha. E o seu destino qual é? Eu vou vingar Skar. Ocupar seu lugar nas terras do reino. Isso. E o que ensinei a você? Simba é o inimigo. E o que você deve fazer? Eu devo matar Simba.